Olá, sou a professora Deyce e vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para o primeiro ano do Colégio Maús. Lembre-se de seguir todas as orientações, procurando aí um lugar tranquilo, limpinho, para realizar as suas atividades e assistir as suas videoaulas. E preste atenção em tudo que eu disser. Vamos orar, agradecer a Deus pela nossa aula, feche os seus olhos e repitam comigo. Senhor meu Deus, obrigado por mais esta aula. E eu peço ao Senhor que esteja conosco e que nos ajude fazendo aprender mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Vamos a nossa chamada agora? Quando eu falar o seu nome, você diga presente. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. E aí, preparados aí para começar a nossa aula? Mas antes, gostaria de dar parabéns a alguns alunos que realizaram algumas atividades que eu pedi em nossas videoaulas. Gostaria de parabenizar o Kaique, que fez aí, olha, um cartão muito bonito, uma letra muito bonita também, para o pai dele. Parabéns aí, Kaique. Gostei de ver. Ficou ótimo o seu cartão. E parabéns também aí ao papai. Vamos ver também, temos outro coleguinha aqui, que é a Rebeca. Ela também fez o cartão do dia dos pais. Ficou muito lindo e mandou aí a foto para nós. Parabéns também à Rebeca e a toda a família. Vamos começar a nossa aula hoje com uma história. Preste bem atenção na história de hoje. A história será do Feliz Aniversário, Dani. Do autor do Maurício Martins. E as ilustrações foi de Ivan Zieg. Amanhã é meu aniversário. Eu sei porque ontem à noite, quando eu ia ao banheiro fazer xixi, eu ouvi o meu pai falar para minha mãe, lá no quarto deles. Vou fazer cinco anos. E ouvi também que vou ganhar uma botinha de couro para passear. Mas o que eu queria mesmo era ganhar um barbeador elétrico, igual a do meu pai. Minha mãe me disse que vai demorar para eu ter barba. E que eu devo esperar crescer. E que eu não devo ter pressa. Que eu tenho uma vida inteira pela frente. Uma vida pela frente. Minha mãe está desde cedo na cozinha. Ela parece um pouco afobada. Mas está feliz. A porta da cozinha está fechada. Mas eu olho pelo buraco da fechadura. E vejo que ela está lendo aquele livro de ter receitas de doces e salgados. E dando ordens para a dona Geralda, que é a nossa empregada. Agora a mamãe brinca comigo no meu quarto. A toda hora ela me pergunta quantos anos eu vou fazer. E eu digo cinco. E abra a mão assim. E estica os dedos assim. Aí ela bate palminhas e canta parabéns. Para você. Lógico, para mim. E diz, filhinho, filhinho. Diz que eu sou a razão da vida dela. E que me faz soprar uma velhinha de mentirinha. Que é o dedo dela. Mamãe vai convidar muitas amigas. Que vão trazer os filhos dela. Para cantar parabéns para você. E para mim. Papai disse que vai chamar uns colegas do banco. Para tomarem uma cerveja. O gerente vem também. O seu Rubens é gordo e vermelho. Toda vez que me vê. Ele fala que gracinha de menino. E aperta a minha bochecha. Depois esconde o chocolate lá na calça larga dele. E me manda procurar. É muito engraçado. Mas tem dia que o chocolate fica todo amassado. Só fico pensando nas coisas que vou ganhar. Da vovó eu sei que é um carrinho que capota e troma de frente e de ré. Só não entendo uma coisa. Quando eu capoto os meus carrinhos. Minha mãe diz. Diz. Esse menino me deixa maluca. E meu pai completa. Deixa, Isabel. Ano que vem. Eu não compro nada para ele. Hoje já é o meu aniversário. O primeiro a me abraçar foi o papai. E foi logo me dando a botina de couro. Enquanto eu calçava a botina. Ele ia dando algumas recomendações. Para não andar no barro com ela. Para não jogar bola com ela. Para não andar na chuva com ela. Para não ir à escola com ela. Para não brincar de pegador com ela. Para não chutar tampinhas com ela. Que a botina era só para passear. E antes que eu amarrasse o cardaço. O papai foi tirando a botina do meu pé. E foi falando. Agora vamos guardar filhinho. Senão ela estraga. Depois foi a vez da minha mãe. Ela me abraçou apertando. E me chamou de filhinho cinco vezes. Acho que é uma vez para cada ano que eu faço. Coitada da mamãe. Só fico pensando quando eu fizer duzentos anos. E tinha uma banda de verdade. Tocando parabéns para você. Para mim. Tinha uma mesa daqui. Até naquela porta. Cheinha de doces e salgados. E um bolo de castelo com cinco velhinhos. E pirulito. E bala. E pipoca. E refrigerante. E brigadeiro. E o meu pai e a minha mãe. Lá no fundo do quintal. Rindo para mim. E todo mundo. Mais de duzentas pessoas. Com balões de todas as cores. Na mão. E chapéu de papelão na cabeça. E língua de sogra. E apito. Mas tanta coisa. Tanta coisa. E a dona Geralda atrás de mim. Com a mão no meu ombro. Dizendo. Vai lá, Dani. Eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz. Que a dona Geralda disse que os meus olhos ficaram brilhando. De tanta alegria. Quando bateu o sinal da escola. A aula. Eu saí correndo. E contando para chegar logo em casa. Que até esqueci. Do sorvete. Que o Edu ia pagar para mim na saída. Desci do ônibus da escola. E quando eu entrei na varanda de casa. A minha mãe foi perguntando. Cadê a sua merenda, Dani? Ai. Alô, dona Regina. Aqui é o Dani. É que eu esqueci minha merendeira. Quando eu tenho que tomar banho. Minha mãe disse que eu tenho que ficar pronto. Para quando os convidados chegarem. São quase quatro horas. Daqui a pouco. Chega o meu aniversário. Mamãe está um pouco apressada. Eu não. Eu estou bem tranquila. Esperando o meu aniversário chegar. Até parece. Que a mamãe nunca esperou um aniversário na vida dela. Ah. Também. Naquele tempo era tudo muito diferente. Eu estou sentado na cadeira da sala. Esperando o primeiro convidado chegar. Mamãe está trançada pela casa toda. Vai ao quarto. Olha pela janela. Vai na cozinha. E pergunta para a dona Geraldo. Tudo bem, Geraldo? E toda vez que ela passa por mim. Ela ajeita a gola da minha camisa nova. Põe meu cabelo de lado. E diz. Filhinho. Vê se não suje. A roupinha. E quando ela sai. Eu boto o cabelo de franja. Que é do jeito que eu mais gosto. A dona Geraldo me falou. Que só faltava cinco minutos. Para o meu aniversário. Mas até agora. Não chegou ninguém. Será que a minha mãe se esqueceu. De convidar as mães. E os filhos das mães. Vou deixar a porta da sala aberta. Para todo mundo que passar. Saber que hoje é o meu aniversário. E entrar. Vou pedir para a dona Geraldo. Botar uma placa bem grande lá na porta. Hoje. Aniversário do Dani. Só não sei se o bolo vai dar para todo mundo. Já são mais de quatro horas. E ainda não chegou ninguém. Aí eu gritei para a mamãe. Mãe. Cadê o meu aniversário? Então. A dona Geraldo veio e me chamou. Lá no quintal. E eu disse que não podia. E que eu tinha que ficar na sala. Esperando os convidados. Vem sim Dani. Só um pouquinho. E quero te mostrar uma coisa. Depois você volta para cá. E a dona Geraldo. Dizia. Vem sim. E eu dizia. Não vou não. Vem sim. Não vou não. Vem sim Dani. Não vou. Mas de tanta dona Geraldo a pedir. Eu acabei indo. Mas só um pouquinho. Tá dona Geraldo. Eu disse. E quando eu cheguei na porta da cozinha. Que dá para o quintal. Tinha uma faixa desse tamanho. Que ia do pé da jabuticava. Até no muro do vizinho. Dizendo. Feliz aniversário Dani. E tinha uma banda bem boa lá. Tocando. E todo mundo se divertindo. Assim como eu já tinha imaginado. E olha. Tinha tudo. Tinha bolo de castelo. Com cinco velinhas. Pirulito. Bala. Pipoca. Refrigerante. Brigadeiro. Tinha de tudo lá. Tinha tanta coisa. Mas tanta coisa. Que eu não acreditava. No que estava acontecendo. E todos juntinhos. Começaram a cantar os parabéns. Depois me deram um abraço. E um beijo de cada lado. E falavam. Parabéns Dani. Parabéns Dani. E eu falava. Obrigado. Obrigado tia. Obrigado vó. Obrigado vó. Obrigado dona Regina. Obrigado dona Jandira. Obrigado Sérgio. Obrigado Cíntia. Obrigado Sandra. Obrigado a todos. A todos. E antes de acabar de falar obrigado com todo mundo. O seu Rubens gritou lá de trás. Viva o Dani. A festa foi até a noite. A banda tocou sem parar. Desta vez. O seu Rubens não apertou a minha bochecha. Nem falou que gracinha de menino. Me escondendo o chocolate. Na calça larga dele. Ele só passou a mão na minha cabeça. E falou que eu estou ficando um homenzinho. Essa foi a festa do meu aniversário de cinco anos. Mas já passou. Todo mundo já foi embora. E amanhã eu tenho que voltar à escola. Só se não sei se vai ter aula direito. Porque todo mundo vai ficar comentando sobre a festa. Mas ano que vem tem outra festa. E eu vou fazer seis anos. Que é uma mão direita toda aberta. E o outro dedo da minha mão esquerda. Vou ficar um ano mais velho que um homenzinho. Que o seu Rubens falou que eu sou. Aí sim eu vou poder pedir meu pai um barbeador elétrico. Vocês gostaram aí da história? Muito bom. Essa história fala de um aniversário. Não é mesmo? O aniversário do Dani. Então agora nós iremos fazer uma atividade relacionada a esta história. Lá no nosso livro de português. Vocês vão pegar aí agora. Lá na página 101. Está contando aí esta história do Dani. Ela está mais resumida. E olha. Ela é muito interessante. Então já que nós já escutamos a história. Vamos então agora passar para as atividades. Hora de conversar e responder. Em sua opinião. Dani gostou do presente que ganhou do papai? Por quê? Vocês lembram do início lá da nossa história? Que ele ouviu lá que o papai dele ia dar ele um presente. Vocês lembram qual era o presente? Isso mesmo. Era uma bota bem bonita. Mas se ele ficou contente em saber que ele iria ganhar. Bom. No início até que ele não ficou. Porque o que ele queria mesmo ganhar? Isso mesmo. Ele queria ganhar um barbeador. Mas depois ele viu que barbeador não era para crianças. Então com certeza depois ele gostou do presente que o papai deu. Você já ganhou algum presente especial de aniversário? Então essa aí é uma resposta pessoal de vocês. Eu vou colocar a minha aqui. Que sim. Eu lembro quando eu era pequena. Quando eu ganhei uma linda boneca. Era uma coisa que eu queria muito. E eu ganhei. O que o papai disse ao tirar a budina do pé de Dani? Vocês lembram aí na história? Quando ele tirou. Por que ele tirou? Vocês lembram? Bom. Ele disse assim ó. Agora vamos guardar filhinho. Senão ela vai estragar. Então escrevam aí também no livro de vocês. Número 4. Complete as frases com as palavras do texto. Papai deu uma para e disse para ele. O que seria aqui? O que o papai deu para o Dani? Uma botina. Para quê? Ah, isso mesmo. Para Dani. E disse assim para ele. Para não andar aonde? Para não andar no barro com ela. Para não jogar bola com ela. Para não andar na chuva com ela. Para não ir à escola com ela. Para não brincar de pegador com ela. Para não chutar tampinhas com ela. Escreva as palavras abaixo na ordem que elas aparecem segundo a frase do texto. Então está escrito aí. Papai ou abraçar. A mim primeiro foi ou. Será? Como que vai ficar essa frase? Ela está toda embrararada. Primeiro, vemos aí aonde começa a palavra maiúscula. Vocês lembram que eu disse que todas as vezes que começa uma frase é com a palavra maiúscula? Então. Então começa com a letra O. Então, O. Ah, muito bem. O primeiro a me abraçar foi o papai. Isso mesmo. Parabéns. Vocês aí acertaram. Vamos na página 103. Hora de brincar com as palavras. Escreva as sílabas e as letras de cada palavra. Então a primeira palavra é festa. Como separamos em sílabas a palavra festa? Vamos fazer? Dá uma pausa no vídeo. Tente fazer você sozinho. E depois corrija. Tá? Junto comigo. Vamos lá. Vamos separar festa. Vai ficar festa. E depois colocaremos a palavra festa cada uma em um quadrado. Que são as letras. E a próxima? Escola. Vamos ver se vocês acertaram? Olha. Es-co-la. E depois colocamos cada palavrinha, cada letrinha em um quadradinho. representando a palavra escola. Próximo é professora. Então vamos junto comigo. Pro-fe-s-so-ra. Lembrando que quando for duas letrinhas iguais, s-e-s-e-r-r, eles não podem ficar juntos. Então colocaremos a palavra professora uma em cada quadradinho. A próxima palavra é a casa. Vamos aí separar. Ca-sa. Depois colocaremos cada palavra em um quadradinho. Cada letra em um quadradinho. O próximo é sapo. Vamos separar. S-a-pó. E depois cada letra em um quadradinho. Vocês conseguiram acertar aí? Muito bem. Vamos passar para a próxima página? Na página 104. Agora vocês deverão ir lá no encarte. Lá no final do livro. Lá tem alguns nomes de brinquedos. Vocês vão recortar para colocarmos aí o nome em cada brinquedo. Então dá uma pausa também aí no vídeo. Recorte. E depois vocês voltem aí para fazermos. Combinado? Se vocês quiserem colocar, encaixar primeiro. E depois ver se está certo para poder colar. Vamos então. O primeiro é o que? É um patinete. Isso mesmo. E agora nós temos a bicicleta. O bambolê. O videogame. O skate. A boneca. O ursinho. O caminhão. E avião. Ficou certinho aí? Igual de vocês? Vocês estão de parabéns. Para a próxima página agora. Lá na página 105. Lá no texto 19. Está dizendo assim. Hora de ler. Dani. Convidou seus amigos para a sua festa de aniversário. Veja o convite que ele enviou. Eu até aumentei um pouco aí. para poder ler o convite do Dani. Vocês podem estar lendo aí no livro de vocês. Está escrito assim. De Dani para turma do primeiro ano. Local. Rua das Flores. Número 51. Centro. Às 18 horas será a festa. No dia 20 de agosto de 2012. Vamos responder agora. Hora de conversar e escrever. Número 1. Onde será o aniversário de Dani? Onde será o aniversário dele? Vocês conseguiram saber aí? Foi na casa dele. E a que horas e que dia e mês que será a festa? A festa será às 18 horas do dia 20 de agosto. Lá do ano de 2012. E você? Quantos anos vai fazer? Essa resposta é pessoal. Então coloquem aí. Quantos anos você vai fazer? É o que você vai fazer. Não é o que você tem hoje. Combinado? E em que dia e mês é o seu aniversário? Então qualquer dúvida aí. Vocês podem perguntar ao papai ou a mamãe. A data do seu aniversário. Que na número 4 vocês vão colocar. Vamos agora a página 107. Hora de produzir um texto. Observe a cena e conte o que está acontecendo. Vamos lá. Produzir um texto. O que é produzir um texto? É você dizer, né? É você escrever. Ou então você falar. É sobre a cena. Então olha. A cena aí é uma cena muito legal. Está tendo aniversário do Dani. O Dani está muito feliz. Temos aí vários coleguinhas. Temos brinquedos. Temos balões. Temos também aí um lugar que guarda o presente. Até um cachorrinho, né? Tem aí na festa do Dani. Então vamos fazer agora um desafio. Vocês vão escrever o nome das figuras que aparecem na cena. Tentem fazer sozinhos. Então novamente, para o vídeo. Tente fazer você primeiro. E depois você faz a correção junto comigo. Vamos lá. O primeiro é balão. Vamos escrever balão? É o balão. Balão. Depois temos o cachorro. Isso aí. E o próximo? Menino. Temos também na cena. Menina. Temos o bolo. E temos o escorregador. Então essa festa aí, com certeza, foi muito boa. Chegamos aí ao final da nossa aula. Vou deixar para vocês, no livro aí de português, na página 106, vocês vão fazer apenas uma página aí. Ela é bem interessante, bem legal. Gostaria que vocês fizessem bem caprichado. Combinado? Então, estou com tanta saudade, mas sei aí que vocês estão realizando tudo bem bonitinho. Um beijo para vocês e lembre-se, juntos no caminho certo. Um beijo para vocês e lembre-se, juntos no caminho certo. Obrigado.